O Senhor dono da casa, agradeço sua atenção Boa noite, São Gonçalo, peço paz e proteção Licença, também me peço pela minha devoção E hoje tem cantoria, muita dança e diversão Mas é com devido respeito que nesta viola eu teito cantando de coração Em nome do Pai, do Espírito, do Dito e do Espírito Santo Em nome de Nossa Senhora, que você adora o meu nome Em nome do Pai, do Espírito, do Dito e do Espírito Santo Em nome de Nossa Senhora, que você adora o meu nome Bendito, louvado seja meu santinho protetor Pode ter alegria, salvo de paz e amor Vamos cantar noite e dia, recorrendo com as flores Sinta mais florida, que pra viver bem nesta vida Só pegando o Senhor Em nome do Pai, do Filho, do Dito e do Espírito Santo Em nome de Nossa Senhora, que você adora o meu nome Em nome do Pai, do Filho, do Dito e do Espírito Santo Em nome de Nossa Senhora, que você adora o meu nome São Gonçalo do Amarante, da proteção ao povo inteiro Sagrada, seu altar, meu santo, casa, guerreiro São Gonçalo do Amarante, dos anos é meu primeiro São Gonçalo do Amarante, da proteção ao povo inteiro Em nome do Pai, do Filho, do Dito e do Espírito Santo Em nome de Nossa Senhora, que você adora o meu nome Em nome do Pai, do Filho, do Dito e do Espírito Santo Em nome de Nossa Senhora, que você adora o meu nome Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho, do Filho, do Filho E esse não mais o seu nome Em nome do Pai, do Filho, do Filho Nosso Senhor � tem ar Mete salvar